Olá, Carioca! Segunda-feira, dia 14 de outubro, e para começar a semana bem informada, chegou a hora do Cor News. Vem comigo e bora ficar informado sobre tudo o que acontece na cidade. Hoje a temperatura máxima não deve passar dos 29 graus. De acordo com o Alerta Rio, o dia será de céu nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos, podendo ser moderados ao longo do dia. Para os próximos dias, o tempo não deve variar tanto como é comum na primavera. Entre terça e sexta, o tempo ficará estável na cidade e sem previsão de chuva. Obras encerradas em cascadura. A Águas do Rio terminou a obra na Rua Bornel e, com isso, o esquema especial de trânsito foi encerrado. Agora, os motoristas voltam a transitar normalmente, sem mais interdições. Você pode conferir todos os detalhes no nosso site, cor.rio. Falamos na última semana, mas vale lembrar que as interdições em Campo Grande já estão valendo. Durante 30 dias, o mergulhão de Campo Grande vai ser interditado para obras no sentido Guaratiba. Os bloqueios irão acontecer diariamente e a via ficará fechada entre 10 da noite e às 5 da manhã. Neste período, o trânsito vai ser desviado para a Avenida Maria Tereza. Vale lembrar que, no sentido da Avenida Brasil do Mergulhão, o trânsito vai funcionar normalmente. Nesta manhã, houve um acidente entre três carros na Avenida Brasil no sentido centro, na altura da Penha. O trecho ficou congestionado e a equipe da Sete Rio atuou no local. Mas o trânsito na cidade apresenta boas condições de forma geral. A Avenida Brasil opera tendo lentidão somente no trecho entre Manguinhos e o Caju. A linha vermelha tem mais complicações. Os motoristas encontram lentidão na altura do Parque das Missões e entre o Fundão e o Caju. Fique agora com o giro de câmeras da Prefeitura. Fique agora com o giro de câmeras da Prefeitura. Fique agora com o giro de câmeras da Prefeitura. O Cor News vai ficando por aqui, mas a gente já tem o encontro marcado amanhã. Lembrando, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos. Fique ligado também no arroba peracões rio nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na cidade em tempo real. Um beijo e até amanhã. Fique agora com o giro de câmeras da Prefeitura.